Nesse vídeo curto, eu queria falar de coisas do dia a dia de quem está no terminal, mostrar duas dicas e uma brincadeira para quem está trabalhando no terminal do dia a dia. Então, primeira coisa aqui, deixa eu abrir um terminal aqui e vamos lá, fechar essa pasta e vamos fazer assim, olha só, muito comum, você está navegando no terminal e você, ah, puxa, eu vou para a barra var, barra, puxa, barra o que mesmo? Aí você vem aqui, ah, barra local, é isso mesmo, local, local, aí você, ah, e agora, para onde? Não, não era local, aí você volta, barra var, barra lib, acho que era lib, né? Isso, era aqui mesmo, dentro de lib, eu vou entrar onde? É LibreOffice, LibreOffice, vamos para LibreOffice, LibreOffice, aí, quer dizer, eu estou navegando e olhando as pastas, então eu não sei o caminho inteiro para eu poder digitar. Aí, ah, entrei em pré-reg, muito bem, entrei em bundled, muito bem, aí estou aqui dentro, agora eu quero fazer uma operação aqui, ok? Mas aí eu me lembrei que para eu fazer uma operação aqui, eu preciso primeiro criar um arquivo lá na minha home, ok? Então, naturalmente, você poderia abrir uma nova janela, criar o arquivo na home, você poderia criar aqui dentro uma outra seção do bash, criar o seu arquivo na home e sair da seção do bash, poderia usar o screen para ter duas seções, poderia ter várias soluções, mas você não pensou nisso, você simplesmente fez assim, vou para a home, ok? E aí na home você fez a operação que você tinha feito, depois como é que você navega de volta? E aí é muito comum, se você não navegou com o caminho inteiro, não adianta você dar a sequinha para cima aqui, porque não está no histórico de comando, então é comum que o sujeito fique aqui fazendo CD barra, como é que era mesmo? barra var, barra lib, barra lib, barra lib, e isso demora, perde um tempo, é chato. Já me aconteceu de eu dar CD home, CD em outro lugar qualquer, e depois, ai, me arrependi. Eu devia ter dado um pwd e salvo o caminho e tal. E tem um jeito muito fácil de resolver esse problema, que é CD menos. Olha lá, CD menos volta você para o último diretório que você estava, antes do último comando CD. Simples assim, CD menos voltei para home, CD menos voltei para lá, ok? Não tem um histórico de 20 diretórios de navegação e tal, aqui, só CD menos, mas é muito útil. A gente usa isso, depois que aprende a usar, usa isso o tempo todo, é muito, muito prático. Segunda dica prática de hoje é a seguinte, eu preciso criar uma estrutura de diretórios. Então, é comum ver o pessoal fazendo assim, mkdir a, mkdir a, barra b, mkdir a, barra b, barra c. Porque se você tentar criar a estrutura inteira, mkdir x, barra y, barra z, ele não deixa, porque não tem o diretório x, não dá para criar o y dentro, assim por diante. Mas o mkdir tem um parâmetro, que é o menos p. O menos p cria o caminho inteiro, ele vai testando se as pastas já existem, se existe que ele não cria, se não existe que ele cria. Então, isso é bem conveniente, porque se você precisar criar outra lá dentro, o x e o y já existem, o w não, ele vai criar só o w. E está aí, está feito. Beleza? Bem facinho, mkdir menos p, é o tipo de coisa que, às vezes, a pessoa não sabe, fica sofrendo. Depois que você sabe, é tão simples que você usa o tempo todo. Por fim, eu queria mostrar uma brincadeira, um truquezinho aí. instala no seu computador, ou no computador do colega, o software SL. O que é o SL? SL é um software que é feito para brincar com a digitação. A gente usa o tempo todo o LS, de listagem de diretório. Então, se você errar a LS, você vai digitar SL. Se você digitar SL, olha o que vai acontecer. Simples assim, apenas para você se lembrar de aprender a digitar SL, vai trazer para você uma Steam Locomotive. Sua locomotiva passeando aí pela tela. O SL tem opções também, olha que interessante. Então, você pode colocar menos A para SL logo antes de um acidente. SL menos L mostra uma locomotiva pequena. O F maiúsculo, a locomotiva voa. E o menos E, você pode dar Ctrl C. Então, deixa eu mostrar para vocês, por pura curiosidade mesmo. Menos A, olha lá, um acidente está prestes a acontecer. Então, tem alguém gritando help na janela ali, está vendo? Ou SL menos F, e aí vai aparecer a locomotiva voadora. Ela está decolando ali. Super útil, né? Mas é interessante, curioso, principalmente você instalar no computador de um colega. E aí, você vê-lo digitar errado e isso acontecer, ok? Pura brincadeira mesmo. Bom, faz um favor para mim. A gente vai, semana que vem, tem as aulas da semana DevOps Linux. E a gente tem espaço no final da semana para gravar vídeos ainda com coisas que as pessoas quiserem saber, com coisas que você achar interessante. Então, se você tem algum assunto que você queria aprender e que não é um negócio de 5 minutos, como esses vídeos aqui, mas um negócio que exige uma aula de meia hora, 40 minutos para aprender, são aulas mesmo que a gente vai fazer. Deixa um comentário aqui dizendo o que é que você acha que a gente devia ensinar. Vão ser aulas gratuitas, disponíveis para todo mundo. Então, deixa aí no seu comentário o que você acha que a gente devia ensinar no final da semana DevOps Linux. A gente vai gravar os vídeos da quinta e da sexta-feira, muito provavelmente os dois, com os comentários de vocês, com o que vocês mandarem ou por e-mail ou nos comentários aqui, dizendo o que é que você quer aprender. Então, me dá essa força aí, diz o que você quer aprender e me ajuda a ajudar os programadores que estão tentando aprender Linux. Beleza? Valeu! Beleza? Valeu!